10 cobras mais raras do mundo Há cerca de 3 mil espécies de cobras do mundo. Desde o seu início durante a era dos dinossauros, eles se adaptaram a muitos estilos de vida diferentes e evoluiu em muitos aspectos, e muitas vezes estranha. Nesta lista estamos apresentando as 10 serpentes mais surpreendentes e raras no mundo. Número 10 Cobra de esguicho Estes tipos de cobra são na verdade composta de várias espécies diferentes. Seu nome é uma indicação clara de que esses animais podem fazer. O seu mecanismo de defesa mais eficaz é a capacidade de cuspir veneno nos olhos de seus oponentes. O seu objetivo é atacar com precisão, podendo apenas tentar adivinhar os movimentos de suas presas, que podem levar a uma falha de ignição. Número 9 Serpente videira verde Este é oficialmente a cobra mais fino do mundo. Eles crescem até cerca de uma largura média de apenas 2 centímetros de espessura, e você pode ver porque eles são chamados de serpentes da fita. Além de ser extremamente venenosos, também acontecem ser um dos répteis rápido crescimento no mundo. Número 8 Número 8 Cobra cega Não se deixe enganar. Eu sei que isso parece com verme, mas é realmente uma cobra. Esta serpente tem nenhum olho, é assim que tem o seu nome, a cobra cega. Principalmente eles vivem no subsolo, e varrer os diferentes tipos de insetos e larvas. É levemente venenosa, por isso não deixe de pensar duas vezes, e não levar um desses tipos de cobras. Número 7 Cobra nariz de folha Cobra madagascar nariz folha não é a maior do mundo, mas certamente é uma das cobras mais incomuns. Acontece a ser considerada uma das cobras mais silenciosos, e não são propensos a morder a menos que provocados ou se sentem ameaçados. Número 6 Serpente da árvore esmeralda Esta serpente torna-se um dos maiores nesta lista. Quando totalmente desenvolvido, os adultos podem tornar-se cerca de 1 metro de 82 centímetros de comprimento, e na verdade não são venenosas. Esses caras não são deste esmeralda quando são bebês, porque quando eles nascem, eles são vermelho ou amarelo, e fica verde quando atingem a idade adulta. Número 5 Serpente oriental azul corredor Esta serpente não é para ser tomada de ânimo leve, e não se distrair com sua pele azul. The Blue Racer absolutamente odeia qualquer tipo de perturbação, de modo evitá-los ou eles vão seguir para alcançá-lo. É um corredor rápido, porque essas cobras têm sido conhecidas a deslizar até 16 quilômetros por hora. Número 4 Serpente voando A cobra árvore do voo é um verde dourado, e está localizado no sul e sudeste da Ásia. É incrivelmente fina a recurso, importante que o ajuda a voar. Embora, não realmente voar, mas desliza através do ar, jogando seu corpo contra as copas das árvores. Número 3 Cobra dourado marina Quando as cobras marinhas ir caçar, eles fazem isso através de pesquisa para sua próxima potenciais itens pequenos, como rachaduras e fendas locais de alimentos. Mas enquanto eles estão fazendo isso, eles têm de manter um olho para fora para o cuidado dos predadores famintos. Serpentes do mar do ouro tem fotorreceptores nas suas caudas que atuam como outro par de olhos, e permitir-lhes detectar variações de luz causados. Por animais nas proximidades. Número 2 Pitombola O pitom ou uma bola pitom real, é a espécie do gênero pitom menor do que existe no mundo, superando o medidor. A razão para seu nome é por causa de seu comportamento, porque quando se sente ameaçado ele enrola sobre o seu próprio corpo, abaixando-se e formar uma bola para a autoproteção. É uma serpente o que, embora seja um bom alpinista, ele passa a maior parte do tempo escondida em tocas de roedores ou cupinzeiros. A bola pitom é uma serpente constrictor num poisonous, ou seja, alimenta sufocando suas presas e, em seguida, engolí-los. É uma cobra toque suave, tímido e inofensivo combinado com seu bom temperamento, relativamente fácil de cuidar e quantidade de padrões de cores, tornou-se um dos mais populares nos últimos anos animais de estimação exóticos. Número 1 Serpente-Tigre-Keyobotk É encontrada principalmente no Japão, este azeite de cobra e laranja normalmente se alimenta de rãs e sapos. As duas glândulas na nuca de seu pescoço atenderam o veneno dos sapos que comem e usá-lo para a defesa. Estas serpentes grávidas geralmente sapos venenosos comer e usar o veneno para proteger seus ovos em breve eclodir.